Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida Leva sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Veja só você por aí sofrendo Beba outra dose porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saía da sua vida Eu saí da sua vida E beba sua pagoagem com cachaça Se queimou a língua esfria e com brasa Olha como eu tô, o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você Que nunca mais vai ser O corpo soado, amando dobrado Que não é você Que nunca mais vai ser Oh vida Essa é doida demais O repertório que machuca Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso Conhecer alguém Maiszão Vou te prender Maiszão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Adson Ferinha Essa é pesada demais Sucesso é minha parceira Simone Mendes Não tá me fazendo bem Não tô certo em fazer isso Tô colocando o futuro de alguém Que não é meu Em isso Você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem E meio por acaso conhecer alguém Maiszão Vou te prender Maiszão O erro não tá em você É que ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outro Parte dessa culpa é dela Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Parte dessa culpa é dela Que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir Enchei uma gaveta reservada Pra guardar seus esquecidos Quando você vai lá em casa Eu fico ouvindo seus áudios antigos De uma hora atrás O boca que me traz paz Tá na hora de me apresentar Pra sua família Ou vai ficar me escondendo Na sua galeria Eu não tô aqui pra te impressionar Mas é impressionante Cê fez eu amar Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lados Valia nada Só batonzada Na minha boca Mudou esse cara Eu era um mala Dos porta-malas Disparador de alarme E abri dois de lados Valia nada Sua batonzada Sua batonzada Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Na noite Mudou esse cara Mudou esse cara Mudou esse cara Menos um maluco Na noite Na noite Maluco Mais um eu O repertório que machuca Procurei, encontrei Meu amor, minha cara a metade Entreguei, te mostrei Quem eu sou, a minha verdade Sou pássaro noturno Quer ser meu par, procura entender Porque eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você O repertório que machuca Na de solferinha Sou pássaro noturno Quer ser meu par, procura entender Porque eu sem você já não durmo Nem sei voar, sonha viver Todo dia eu quero, todo dia espero Todo dia eu chamo, todo dia eu amo Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você Todo dia Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu quero, todo dia eu espero Todo dia eu amo Só você Só você E vai valer a pena mudar essa cena Viver meu roteiro, amo o tempo inteiro Só você E vai valer a pena mudar essa cena Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Te superei com força Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Já consegui apagar nossas fotos Hoje eu não sofro, eu não lembro, eu não choro Já faz tempo que eu te arranquei aqui de dentro Já tô beijando outras bocas, tô arrancando outras roupas Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Eu não tenho mais saudade, eu te esqueci de verdade Mas é só beber que tome áudio, tome áudio pra você Você já foi de azente? Nos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas sou eu, tu errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não se capou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Ô mano, olha aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Ô mano, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem de uma sal Que você vale hoje me perder Aí não tem o que fazer Você já foi de azente? Os meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas sou eu, tu errado é achar que faz tudo direito Mais um detalhe não se capou do seu olho Ela se esmou com um contato diferente e disse Fala com ela agora na minha frente Ô mano, olha aí pra eu ver Ela falando com você Pra eu ver o grau de intimidade Se não nada a ver Tem mesmo nada a ver Ô mano, olha aí pra eu ver O que ela vai responder Você dá uma mensagem De mostrar o que você vale Hoje me perder Aí não tem o que fazer Nada de sofrer Pesado demais O repertório que machuca Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Serestão do ferinha Pra tocar no seu coração e no paredão Antes de tu ir postar me bloqueia Tudo que foi inventar me bloqueia Pra eu não ter que desmentir aqui Tudo que tu posta sobre mim Publicou que não quer mais meu beijo Que lavou a sonha só pra sair o meu cheiro Que apagou o meu contato e que tá bem Mas o dedo que digita vai É o que digita vem Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu toque Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo Quando minha língua estiver na sua boca Posta que não quer meu beijo Posta que não quer meu beijo Quando a minha mão tira a sua roupa Posta que não quer meu corpo Quando estiver deitado nessa cama Eu sumo da sua vida, eu juro Se depois disso tudo Posta que não me ama Posta que não quer meu beijo 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 Quando Колipe dá meu beijo Da sua atenção, eu sei que eu consigo mudar sua decisão Por que cê tá agindo assim, do nada me tratando mal Essa frieza tá doendo em mim, o seu te amo tá tão artificial Meu coração não tá pronto pra ouvir da sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga, se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Por que cê tá agindo assim Do nada me tratando mal Essa pieza tá doendo em mim O seu te amo tá tão artificial E meu coração não tá pronto Pra ouvir a sua boca um tchau Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Se for terminar, termina com a briga Se for me deixar, me deixa sem roupa Se for pra acabar, acaba com minha vontade de beijar sua boca Aecio Gomes, a voz do paredão Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era tarada e com humor diferente Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era tarada e com humor diferente Ela pelava, ela zangava, ela xingava, ela irritava quando eu pegava o meu celular Me lembro bem que ela tava se vestindo e nervosinha e falou que ia até me matar Ela, ela, ela não me engana Ela, ela não me engana, era tapinha de tijama Bastou os primeiros tapas e nós paramos lá na cama Ela, ela, ela não me engana, era tapinha de tijama Parece ter calor de brava, mas no fundo ela me ama Ela, ela não me engana, era tapinha de tijama Diz que tá de mal de mim, mas esquece e me chama Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era tarada e com humor diferente Não sei por que as mulheres acham que são donas da gente Conheci uma que era tarada e com humor diferente Ela pelava, ela zangava, ela xingava, ela irritava quando eu pegava o meu celular Me lembro bem que ela tava se vestindo e nervosinha e falou que ia até me matar Ela, ela, ela não me engana, era tapinha de tijama Bastou os primeiros tapas e nós paramos lá na cama Ela, ela, ela não me engana, era tapinha de tijama Parece ter cara de brava, mas no fundo ela me ama Ela, ela, ela não me engana, era tapinha de tijama Diz que tá de mal de mim, mas esquece e me chama Ela, ela não me engana, era tapinha de tijama Parece ter cara de brava, mas no fundo ela me ama Ela, ela não me engana, era tapinha de tijama Diz que tá de mal de mim, mas esquece e me chama Esqueceu e me chamou, foi? Aí, entra, chama, deu, é? Tô indo, já vou, já vou, já vou Vai tirar o pijama, tira, vai Vou dar tapinha de você, viu? Valeu! A mãe da Leidinha não presta Sim, sim, Cléber, disso aí eu já sei já, né? Agora da Mariana, tenho certeza que você não sabe Eu vou contar essa história agora aqui, ó Se liga só, se liga só Fui tomar uma gelada no meio de semana Com meus amigos Chegando lá todos me olhavam assustado Meu Deus do céu, o que que é isso? Não sei se era enfeite da cabeça aos pés Só sei que não queria saber mais da minha ex E pra não lembrar dela fui parar no cabaré Mas olha que surpresa eu encontrei É, a Mariana tava lá no cabaré É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher É, a Mariana tava lá no cabaré É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher Fui tomar uma gelada no meio de semana Com meus amigos Chegando lá todos me olhavam assustado Meu Deus do céu, o que que é isso? Não sei se era enfeite da cabeça aos pés Só sei que não queria saber mais da minha ex E pra não lembrar dela fui parar no cabaré Mas olha que surpresa eu encontrei É, a Mariana tava lá no cabaré É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher É, a Mariana tava lá no cabaré É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher É, e eu na recaída paguei caro pela minha ex-mulher É, o gregão do gombe É, o gregão do 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 greg